Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Em todo critério, coloque o xandão na taça Sem brinde a vitória e quem diria o mãozelo estourando de novo E os pela saco começaram a babar Isso depois de um dia que eu tava no game vivendo Sofrendo, até estou correndo Às vezes eu mesmo só me surpreendo com a minha própria história Vários progresso externo nesse mundo imenso Só sei o que eu peço, me atrapa outra mão Tá boia gostosa, não vou dar o que eu sinto agora A felicidade eu mandei buscar Lindo executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar A felicidade eu mandei buscar Fala aí LK, foi dentro de um jaguar Uma ceia zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK Beat autenticado Só lançamento né Exclusividade aqui ó Aqui tá quebrado Pesado Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Em todo critério coloque o chão só na taça Um brinde a vitória e quem diria o não ser estourando de novo Filhos pela saco Começaram a rapar meu Isso depois de um dia que eu tava no game Vivendo sofrendo até estou correndo Às vezes eu mesmo só me surpreendo com a minha própria história Vários progressos extensos nesse mundo imenso Só sei o que eu peço, me atrapa outra mão Tá boia gostosa, não vou dar o que eu sinto agora A felicidade eu mandei buscar Vindo executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar A felicidade eu mandei buscar Fala aí, eu tô lá Oi, dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar Só ver o beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Só lançamento, né? Exclusividade aqui, ó Aqui tá quebrado Pesado, pesado, pesado Pesado, pesado